Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Band Pet. Esse é o seu espaço e o do seu bichinho. E vou logo adiantando, viu? Hoje o programa está cheio de informações e de fofura. Vamos ter entrevistas, reportagens especiais e, claro, sempre muita interação com você e o seu pet. Entre lá nas nossas redes sociais, participe mandando sugestões e também vídeos com os seus bichinhos. E o programa de hoje acontece aqui na Praça Ana Lúcia Mangalhães, na Pituba, um espaço público a céu aberto que atrai muitas famílias em busca de contato com a natureza. Mas acontecem muitos eventos e, claro, que os pets são muito bem-vindos. E a gente começa o programa falando sobre como aproveitar espaços ao ar livre como este, neste calorão que está fazendo. E olha que o verão ainda nem começou, não é verdade? Com as altas temperaturas é preciso ter alguns cuidados com os pets. O repórter Felipe Soares mostra pra gente quais são esses cuidados. É com você, Felipe! Temperaturas elevadas, sensação de abafamento. Se está quente pra gente, imagina pra esses bichinhos. Essas são algumas características do verão que tem incomodado o mundo animal. Agora estamos aqui no consultório da doutora Renata, que vai tirar um pouco das nossas dúvidas, né? Dos cuidados que devem ser tomados com os pets, né? Nesse período de calor. Muita gente leva os pets pra passear, né? Nos ambientes externos, nesse período muito abafado. E quais são os cuidados que devem ser tomados? Então, o verão tá chegando, né? Uma época que todo mundo gosta de sair com os cachorros. E é muito importante que a gente saia em períodos de menos calor. No início da manhã ou no final da tarde. Hidratar bastante o seu pet. Está sempre vermifugado e vacinado, porque existe uma concentração muito grande de animais na região das praias, na região das praças também. Além disso, é muito importante também hidratar as patinhas, os coxins. E lembrar sempre que se o asfalto está quente pra você, se a areia está quente pra você, pros pets também estão. Porque existe muita queimadura das patinhas. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção na temperatura do ambiente, se o chão tá quente e se tá muito calor também. Alguns cuidados que eu tomo com ele na hora de passear, eu acho que é padrão pra todo dono de pet, né? De cachorro principalmente. É levar o saquinho, uma pazinha pra coletar o cocôzinho dele, levar uma garrafinha de água pra hidratar bastante. Ele tem uma garrafinha de um litro, porque são passeios que requer esse cuidado, né? Nunca expor ele diretamente a asfalto quente. De vez em quando, quando nós passeamos com ele, hidratar a pata, porque se ele fica num ambiente que tá com chão quente, naturalmente, como nós, vai tá machucando a pata dele. Então, são alguns cuidados que a gente sempre coloca no cotidiano. Os animais, eles dão alguns sinais de quando tá sentindo que o solo está quente? Sim, geralmente eles não querem andar na areia quente, num asfalto quente. Eles recusam a caminhar. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que não entendem os movimentos deles, que não entendem que, às vezes, eles podem até chorar um pouquinho ou parar, ficar naquela posição estátua e não querer sair do lugar, porque eles estão sentindo as altas temperaturas. E além dos horários ideais, né, pra esse passeio com os pets, quais são os cuidados que devem ser tomados durante esses passeios, né? Porque muita gente leva os pets pra passear nos horários certos, mas não hidratam os animais, né? Não levam água. E é importante manter os animais hidratados, não é isso? Isso mesmo. Hidratação é importantíssimo. Se a gente se hidrata neste calor, os animais também devem se hidratar nesse calor. Então, água de boa qualidade, pode dar água de coco também. Vocês podem fazer picolé de frutas pros animais. Então, existe uma variedade de coisas que a gente pode estar fazendo sempre pra hidratar o seu pet. Nesse período de calor, eu tenho o hábito de caminhar cedo com ele. Porque como é uma raça que tem uma dificuldade respiratória e ele se cansa muito com o calor, então eu costumo sair cedo, levar à praia pra passear, banho de mangueira com frequência. E volta e meia, eu permito que ele tome um banho de piscina também. E agora viemos aqui na rua saber como as pessoas se comportam com seus pets diante do sol e do calorzão que está fazendo em Salvador. Vem comigo! Geo, fala pra gente quais são os desafios pra passear com as cadelinhas nesse período de calor que já está abafado pra gente. Imagino que pra elas é muito mais difícil. Fala pra gente quais são os desafios que você enfrenta pra estar passeando com elas nesse período tão abafado. Com certeza, muitos desafios, inclusive porque tem muitos tutores que não têm a consciência de que o pet, de um modo geral, tem os horários específicos pra andar. Principalmente agora nesse calor que está fazendo demais em todo lugar. Então assim, cães, determinados cães, principalmente os braxefálicos, que são os pugs, budogs. O que eu vejo é muita gente saindo em horários de meio-dia, uma hora da tarde, passeando com eles no chão quente. Isso queima a patinha deles. Muita gente acha que não sabe disso. Então assim, é muito difícil hoje em dia, porque tem muita gente que não tem essa consciência. Elas são braxefálicas, né? A cor-tumor não tem muito focinho, então elas têm uma dificuldade maior de respirar. Então o que é que eu faço? Eu procuro os passeios mais curtos, não passear assim bastante tempo, a gente encurta mais os passeios. O que a gente pode fazer, os horários, não passar das nove horas, nem antes das quatro, cinco horas eu diria, nesse calor. Levar água, muita água. Eu inclusive coloco gelo na água. Em casa, aumentar a quantidade de potinhos, distribuir pela casa potinhos. Sempre trocar para a água ficar limpinha. A gente pode colocar gelo também. O que eu faço muito é picolé de suquinho. Eu pego a melancia, bato, aí coloco na forminha, ou então naquela forminha de picolé ou na de gelo. E oferto também. É uma forma, inclusive, até de enriquecimento ambiental, porque ali elas estão brincando, né? Até no gelinho, no picolé e também se alimentando e se refrescando, né? Que é muito importante se hidratar. Primeiro, eu faço passeio com ele sempre muito cedo, onde o sol ainda não está forte. Então, agora é um horário que a gente já estaria indo embora, está indo embora por causa justamente do calor. Além da patinha, né? De queimar a patinha, esse tipo de coisa. E chegando em casa, a primeira coisa é botar ele para beber uma aguinha, ficar num lugar confortável, fresco, para ele não ficar estressado. Estressado. Elas são minha vida, né? Na verdade, eram três, né? Como eu estava falando para vocês, uma faleceu. E elas, assim, elas dão muito amor. Só quem tem, quem sabe, eu já fico com a voz embarcada, é que tem essa noção, né? Do amor que eles têm pela gente. E eu acho que o mínimo, né? Que a gente pode dar de volta é retribuir esse amor cuidando da melhor forma possível, né? E a gente vai continuar falando sobre os cuidados com os animais neste calor. Aqui do meu lado está a secretária de Sustentabilidade, Bem-Estar e Proteção Animal da Prefeitura de Salvador, Marcele Moraes. Marcele, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. Olha só, a gente está vendo aí, né? Falando sobre essa questão do calor, porque está muito quente. Está demais. E o calor, o verão promete ser ainda mais quente. E aí, claro, a preocupação com os animais, principalmente com os de rua, né, Marcele? Muito importante a gente pensar sobre isso, né? Nesse calor, nesse verão. Nós da Prefeitura de Salvador, pensando nisso, a gente tem bebedouros ecológicos em todos os parques da cidade. Para que a gente possa promover justamente a hidratação de esses animais, né? Mas você que mora numa comunidade, pegue uma vasilha de margarina, coloque um pouquinho de água na frente da sua porta, que você pode estar ajudando um animal de rua a se hidratar. É muito importante também a gente ter essa visão, né? Então, a gente também promove toda essa conscientização da população, instrução da população, para que eles entendam. E você que tem um pet em casa, muito cuidado. Por quê? Está calor. Então, olha o horário direitinho que você vai passear. Não passeia em sol a pina. Busque passear ou de manhã cedo ou final da tarde. O chão da rua é quente e queima as patinhas. Então, não existe isso. Outra coisa, animal que tem aquelas coleiras de aço, tem algumas pessoas que usam. Aquele negócio esquenta como o quê? Então, assim, fica fervendo, aquela ali pode causar uma queimadura. Então, evite esse tipo de coleira, sobretudo nesse calor. Eu sei que tem alguns animais que eles têm uma tendência a puxar mais. Enfim, o dono, o tutor, ele opta por essas coleiras. Mas tenha muito cuidado, porque elas queimam o animal. Então, ele pode criar várias queimaduras aqui nessa região do pescoço. Eu queria também falar, Marcele, sobre um outro trabalho também da Secretaria em relação também aos animais de rua com a arrecadação de rações, né? Sim. A gente tem um programa na Secretaria que é ração para quem precisa. Como é que funciona esse programa? A gente pensou em ajudar os protetores de animais, ONGs, que têm uma quantidade de animais grandes e muitas vezes é custoso administrar toda essa quantidade de ração. Então, pensando nisso, a gente criou o programa Ração para Quem Precisa, onde, a partir de um chamamento público, as pessoas se inscrevem e recebem rações gratuitas nas suas casas. Conseguimos ajudar, no mês passado, mais de 2 mil animais, que é uma quantitativa muito grande. Inclusive, é um programa inédito. Não existe nenhum outro lugar do país, onde a gente está aqui promovendo a conscientização da proteção animal e servindo de exemplo e de inspiração para outras cidades. Então, é um programa muito importante que a gente tem. Quem quiser participar, como é que faz para poder tentar arrecadar? Como é que faz? Bom, a gente faz o chamamento público, ele ocorre 4 vezes ao ano, onde a pessoa se inscreve através do site da CECIS, que o pessoal aqui vai deixar aqui embaixo o site. Vai aparecer aqui na tela. E aí, você precisa ter alguns pré-requisitos. Primeiro, ser ONG ou protetor independente. Tem mais de 20 animais em casa. E mostrar que você não tem condição de comprar ração. O que é um programa destinado, de fato, para quem precisa, né? Para quem faz esse trabalho de ficar com os animais de rua, cuidar de animais de rua. Então, a gente, você que é protetor independente, tem ONG, não deixa de participar. Compra o Instagram da CECIS, que a gente vai estar sempre divulgando as datas do chamamento público. O quadro Meu Amigão mostra a relação de afeto entre os tutores e seus bichinhos de estimação. Hoje, você vai conhecer a história de Bruce, um shih tzu de 1 ano e 11 meses, que chegou na vida da contadora Adeildes durante a pandemia. Mudou a rotina da casa, mas trouxe muito amor para toda a família. Oi, gente. Vou falar um pouquinho sobre o meu pet. Esse daqui é o Bruce, da Pimentinha. Não é, mamãe? Então, eu cresci com animais. Meu pai sempre teve cachorro, papagaio, periquito, coelho, vários animais. Então, eu gosto muito de animais. E aí, quando eu vim morar nesse apartamento, eu nunca pensei em ter bicho. E aí, durante a pandemia, me veio o desejo. Acho que muitas pessoas, durante a pandemia, elas adotaram pet, né? Ou compraram, muitas pessoas fizeram isso. Mas, no meu caso, eu ganhei. Um pouquinho depois da pandemia, né? Porque ele já vai fazer dois anos. Essa coisa fofa. Então, aí, foi um desafio. Porque, dentro de um apartamento, o cachorro, né? Vem aquele terror. Ah, espaço pequeno, tem quintal. Ah, essa raça de cachorro é tranquilo para criar dentro do apartamento. É tranquilo até os dentinhos começarem a nascer. Então, ele ruía nos móveis. E aí, tudo que caia no chão, ele destruía. Até hoje, destrói, né? Porque o que está no chão é dele. Dá um pouquinho de trabalho, né? Essa pelagem toda. A gente tem que pentear várias vezes durante a semana para poder ficar arrumadinho, né? Mas, para mim, compensa. Porque o carinho, né? A alegria, cada vez que a gente chega em casa, é uma festa. Ele é companheiro. Se a gente ficar doente, ele fica ali no pé da gente. O tempo todo. E onde eu vou, ele vai atrás. É a minha sombra aqui. E sem falar que ele é muito amoroso. Na rua, ele fala com as pessoas, ama a criança. Ele brinca com as crianças. Ele fica doido quando ele vê a criança, né? As crianças aqui no condomínio, todo mundo já conhecia. Ele chama ele da varanda. Ele fica doido para descer para brincar. Então, assim, dá trabalho. Mas eu amo meu pet. Né, mamãe? Esse aqui é um frio de quatro patas. Essa coisa é fofa. Beijo. Tchau, tchau, gente. Muito legal, né? Essa relação entre Bruce e Adeíde. Essa relação de carinho e afeto. E você também pode participar do quadro Meu Amigão. Manda para a gente um vídeo contando, mostrando como é essa a sua relação de afeto, de carinho, de amor com você e o seu bichinho. No próximo bloco, você confere dicas de um adestrador para te ajudar a educar o seu cãozinho. Não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo com vídeos que viraram sucesso na internet. Meu cachorro come tudo check. Parte 3. Máscara. Moeda. Limão. Batata. Batata, não. La batatita, não. Só uma batatita. La batatita. La batatita. Olá, amantes de pets. Aqui no Band Pet sabemos o quanto seus companheiros peludos significam para vocês. E por isso que hoje quero apresentar algo muito especial. Amigo Pet. Uma assistência pet 24 horas que vai além de um simples plano de saúde para o seu animalzinho. Com o Amigo Pet, seu amigo de quatro patas, terá acesso a consultas, exames, cirurgias, internação e até castração. E mais, oferecemos serviços de hotel pet, atendimento online, concierge veterinário e para os momentos difíceis, até mesmo funeral. Sabemos que emergências acontecem sem aviso prévio e muitas vezes nos pegam desprevenidos financeiramente. E é por isso que o Amigo Pet está aqui para ajudar, garantindo que seu pet receba o cuidado necessário sem pesar no seu bolso. Amigo Pet possui planos a partir de R$ 2,66 ao dia. Não deixe seu pet desprotegido, lê o QR Code na tela ou envie uma mensagem para o número 319-9548-4725. E fale agora mesmo com o consultor Amigo Pet, porque quem ama, protege com o Amigo Pet. O Banho Pet está de volta direto aqui da Praça Ana Lúcia Magalhães da Pituba, um espaço para toda a família em que os tutores podem trazer seus pets para se exercitar com tranquilidade. E agora a gente fala de um outro assunto, porque fazer com que o cãozinho obedeça e siga algumas regras não é tarefa fácil, exige paciência e muito treino. E a gente agora te dá algumas dicas do nosso quadro Educa Pet. A ansiedade é um comportamento natural, é uma emoção natural dos cães. Nós temos ansiedade por separação, por exemplo. É um problema que leva a problemas entre vizinhos, com o condomínio e até mesmo entre familiares. Quando os donos saem, o cão começa a desenvolver uma dependência emocional dos donos. E aí o cão começa a apresentar alguns tipos de comportamento, como vocalização excessiva, aí o condomínio liga, o vizinho reclama, fazer xixi em lugares indevidos, em cima da cama, em cima de sofá, por ficar sozinho. Destruição de imóveis, por exemplo, por ficar sozinho. Então, como resolver isso? O ideal é prevenção. É o que eu vou falar agora aqui para vocês. Então, o que a gente deve fazer? Ao sair, associe a sua saída, desde filhotinho, a algo bom para o cachorro. Aí você pode jogar uma mãozinha de petiscos deliciosos que ele goste. Toda vez que alguém for sair, joga um petisquinho. Pode providenciar alguns brinquedos que o cachorro tem que tirar dali de dentro comida, por exemplo. Então, ele começa a associar que a saída do dono vai gerar algo bom para ele. No próximo bloco, a gente fala sobre a criação de um pássaro que tem cada vez mais ganhado o coração e os lares de muita gente. A calopsita! Não saia daí! Sabe! 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 O Band Pet está de volta aqui da Praça Ana Lúcia Magalhães, lembrando que você pode participar do nosso programa. Mande dúvidas, sugestões, entre lá nas nossas redes sociais. E agora o repórter Felipe Soares mostra histórias de pessoas que passaram a criar uma ave cheia de carisma. Eu estou falando da calopsita. Muita gente cria como animal de estimação e essa é uma ave cheia de personalidade. É com você, Lipe! Calopsita, você sabe que pássaro é esse? Você cria? Por isso viemos aqui hoje nessa clínica em Lauro de Freitas para mostrar um pouco do mundo desse animal. Vem com a gente! Estamos aqui com o Dr. Douglas e viemos falar um pouco sobre esse universo das calopsitas, né? Que é uma ave australiana, mas podemos dizer que além dos cachorros é o pet queridinho dos brasileiros, né? Pode explicar para a gente como é que funciona a procura aqui para ter os cuidados com as calopsitas aqui na clínica? Sim, sim. Bom, as calopsitas eu considero elas agora como os queridinhos da família brasileira, né? Elas são animais que possuem uma energia muito boa, elas são muito alegres, elas são muito calorosas. Elas são atualmente consideradas as aves de companhia. Eu sempre tive cachorros e aí eu perdi um deles, sempre tem aquele que marca mais a gente, né? Então eu tinha uma cadelinha chamada Branca, ela faleceu com 14 anos e eu disse, não, não vou ter mais. E conversei com uma prima minha, na verdade, que tem calopsita e disse, olha, eles são muito companheiros. E eu disse, bom, eu vou criar uma calopsita e aí comprei uma calopsita e ele ficou comigo por 11 anos, Frederico, o amor da minha vida. E faleceu também recentemente. Então eu ainda estou assim, foi agora, bem recente e eu ainda estou assim um pouco tocada. Tenho vindo aqui na DoutorZu, tenho encontrado apoio com o pessoal para o tratamento das outras calopsitas. Mas é um pet, assim, sensacional. Companheiro, amigo, alegre, não tem tempo ruim em casa. Elas, de fato, fazem companhia ao doutor delas. Elas, se tem a asa inteira, né, que não é a asa cortada, elas voam pela casa atrás dos doutores, elas escolhem uma pessoa da casa para se afeiçoar mais do que os outros, né? Então, são animais de companhia mesmo. Eu comecei a estudar medicina veterinária e aí eu queria começar pela área de silvestres e não convencional. Eu descobri o meu amor por essa área quando eu comecei a faculdade. E aí eu peguei uma calopsita, que foi uma das minhas primeiras, eu não tinha quase conhecimento nenhum. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, eu peguei muita informação pela internet, por veterinários. E aí eu comecei a aprender e fui pegando mais uma e eu tô aí querendo mais outra e mais outra. Doutor, em média, qual o tempo de vida das calopsitas? Em média, elas duram aí de 10 a 14 anos. Então, a mesma coisa dos cães, elas têm uma vida relativamente longa, né? Claro, se tiver todos os cuidados durante a vida. Se tiver um acompanhamento médico veterinário certinho, duas a uma vez por ano. Você falou dos cuidados, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Como é que funciona essa questão da alimentação das calopsitas? Tem uma alimentação ideal? Porque tem muita gente que alimenta de qualquer maneira, né? Tem uma alimentação específica para as calopsitas ou como é que funciona isso? A alimentação é um dos pontos que são fundamentais para a manutenção da vida sadia das calopsitas. Como você mesmo falou, muitas pessoas, elas não tratam de maneira adequada da alimentação delas. Então, geralmente, a alimentação das calopsitas é basicamente a base de sementes, o que é errado, tá? A gente aqui na clínica, nós costumamos passar para os tutores que as sementes, elas são como o nosso fast food. Para as aves, elas são como o nosso fast food. Então, é uma alimentação mais gostosinha, porém, não é uma alimentação nutritiva. Então, nós indicamos sempre um manejo alimentar à base de frutas, verduras, legumes, que são os ideais para as aves, né? E, além disso, tem também a ração estrusada, que é como se fosse a raçãozinha de cachorro, porém, para a ave, né? Que ela já vem totalmente balanceada, com os níveis de nutrientes todos regrados para a necessidade da calopsita. Normalmente, a gente tem que dar a base de ração estrusada. E a gente pode complementar uma vez no mês, eu prefiro, de sementes, girassol, eu prefiro não dar, porque é realmente muito gorduroso. Eu sempre boto alguns vegetais, algumas folhas, couve, eles amam. Ovo cozido, eles adoram. E eu vou complementando, assim, com coisas naturais mesmo. Mesmo com alimentação ideal, é importante alimentar nos horários específicos. Existem casos de sobrepesos na vida das calopsitas? Existem sim, existem sim. Principalmente os animais que são alimentados à base de semente, né? A semente, ela é muito rica em óleo. E óleo no organismo, tanto das aves como da gente, também é metabolizado e se transforma em gordura. Essa gordura, ela pode ser depositada tanto no tecido adiposo, no caso, a barriga, como em órgãos internos, principalmente o fígado, né? Que é um dos órgãos vitais para a vida das calopsitas. Então, bastante cuidado com a alimentação, é muito importante. Precisa de revisão pelo menos uma vez por ano. É importante. Aqui na Doutorzu, eles fazem um exame chamado PCR, que aí é um quadro, é um exame que pega todo o quadro aviário. É bem importante isso. Para a manutenção, porque são muito frágeis. Então, qualquer coisinha... E quem tem a experiência de ter uma calopsita, sabe como a gente se apega. A pessoa que pode dizer assim, ah, eu não me apego a bicho, mas tem uma calopsita? Faça esse... Off-tash. Minha rotina com eles é que de manhã, eles ficam no viveiro, por umas 4 horas mais ou menos, assim que acorda. Quando eu levanto, eu já solto eles. Normalmente, eles preferem ficar no meu quarto, que é onde eu fico mais. E eles ficam soltos lá. Geralmente, eles ficam ou nas cadeiras, ou no chão. Eles têm muitos brinquedos também, puleiros. E ficam a tarde toda lá, até o horário de dormir. Eles, para mim, na verdade, são minha família. Eles são os meus filhos. Eu trato como se fossem. Eu levo para qualquer lugar. Eu tenho muito receio de deixar com outras pessoas, inclusive, porque eles não cuidam como se fossem meus filhos. E isso é como se fosse uma mãe deixando seu filho mesmo. E juntos, eles são irmãos também. Minha família toda trata como se fossem os netos deles, meus pais, por exemplo. E minha irmã trata como se fosse o sobrinho dela. Inclusive, eles têm dindos. Gente, olha, não é só a questão do companheirismo. É o ensinamento também da continuidade da vida, da impermanência. Tipo, mãe, eu estou aqui com você. Vou trazer essa alegria todo dia que você chega ao trabalho. Mas uma hora eu tenho que ir embora. Então, a gente aprende todos os dias com eles. É uma coisa que você se torna melhor. Engraçado que as calopsitas ficam na varanda. E aí, quando eu chego com o carro, elas já atiçam os cachorros. Olha, a mamãe chegou! É muito engraçado. Não tem tempo ruim em casa. Eles são, eu acho que são anjos mesmo enviados para ajudar a gente a se melhorar um pouquinho. O Mande Pet deste sábado termina aqui. Participe do nosso programa. Acesse as nossas redes sociais. Mande sugestões, vídeos. Participe também da gravação do programa. Todas as informações estão nos nossos canais na internet. Lembrando que no próximo sábado, a gente está de volta com muita informação e diversão para você e seu super amigo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho